Então, mais uma vez, só lembrando a cronologia para você que está ligado com a gente aqui no De Primeira. Lá atrás, em dezembro, como o Rodrigo Matos também já mencionou e o próprio Bruno Andrade, os dois e mais o nosso time completo de vários dos nossos repórteres que estavam lá no Catar para a cobertura da Copa do Mundo, trouxeram informação. CBF que é técnico de renome para a seleção em 2023 e Ancelotti é candidato. Gabriel Carneiro, Igor Siqueira, Bruno Andrade, Lavieri, Pedro Lopes e Rodrigo Matos, que está com a gente aqui ao vivo hoje. Depois, com o avanço, dois agentes, dois nomes que me chamam muito a atenção, Rodrigo, PVC e toda a nossa audiência de tudo que a gente está conversando agora. Kaká e Ronaldo, são dois nomes muito fortes que participam, de alguma maneira, o Kaká, como vocês já informaram, agindo e trabalhando pelo Ancelotti, e o Ronaldo, que já havia sido colocado à disposição, como a gente também já informou aqui no AllSport. Você imagina, pelo que você tem de informação, Rodrigo, do bastidor dessa negociação, que é algo que é realmente palpável, a gente vinha falando da possibilidade do Ramon Menezes ser o técnico interino nesse primeiro momento e o Ancelotti chegar no segundo semestre. O que a gente viu a partir do meio ali de janeiro, de movimento da CBF, quando o Edinaldo de volta de férias e começa a se movimentar, é que ele entendeu que trazer esses jogadores, e foi uma coisa que eles também se colocaram à disposição, dá corpo à negociação do Brasil. Você manda um intermediário, um agente, o Edinaldo está conversando, como o próprio Bruno falou, ele está participando diretamente, centraliza essa coisa, mas assim, você tem um corpo maior quando você põe um Kaká, põe um Ronaldo, um cara de peso internacional que o Ancelotti já está acostumado a conversar, você vai ganhando um corpo no projeto. E aí surgiu essa questão, tanto que primeiro a CBF pensa assim, a gente pode trazer um dos ex-jogadores aqui para ajudar e tal, e vamos ressaltar aqui, não é que ninguém está participando, sendo remunerado, eles estão ajudando porque é uma ajuda mesmo, o Ronaldo tem os negócios dele, o Kaká tem os negócios dele, por enquanto só estão participando como ajuda mesmo. E aí a Capa pode ganhar esse corpo, e o que a gente ouviu, que pode virar, do Kaká virar um diretor, um coordenador, até porque ele tem a prova, você vindo um técnico, o Ancelotti vindo seria o primeiro técnico estrangeiro no Brasil, você imagina a quantidade de coisas que você vai ter que adaptar, embora ele tenha o que a CBF quer, que é falar ou português ou espanhol, que era uma prerrogativa, na busca dos nomes, vai ter que ter alguém que entenda esse ambiente meio maluco que a gente vive aqui no Brasil, principalmente quando se trata de seleção, de pressão e tal, você tendo um ex-jogador em quem ele confia, você ganha muito mais corpo o projeto quando você mostra, e é isso que está acontecendo, esse processo de tentativa de convencimento, é um técnico pesado, você não vai chegar ali amanhã e ele vai falar, ok, estou partindo, largando o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, não é de uma hora para outra, e todas essas armas que a CBF está usando fazem total sentido, de você ter e ir ganhando corpo e mostrando como é um projeto sólido de trazer pela primeira vez um estrangeiro com esse corpo, a gente lembrar de informação lá atrás, o Antelote já mencionou, quando ele disse que ia se aposentar depois do Real, que o Mandach, ele também já tinha feito uma menção do fato dele nunca ter dirigido uma seleção em Copa do Mundo, e que era uma coisa que ele pensava ali no assunto e tal, não sei o quê, então eu acho que todas essas coisas, se casando, a CBF tem um bom, é difícil a gente dar uma temperatura, mas parece hoje mais próximo do que já foi no momento que a gente achava que era praticamente inviável, a CBF, quando eu estou falando da gente, a CBF falava mesmo como se fosse acho que vai ser muito difícil, não sei o quê, hoje está parecendo que não está mais nesse cenário, está num cenário de que tem alguma, tem jogo, como diria ali, como a gente fala. A gente faz o registro, diga para você, perdão, tem uma coisa que é descoberta de gente no Brasil do que é o cara do Antelote, o Galvão Buano mesmo, que fez campanha aberta pelo Antelote depois da Copa do Mundo, falando em Antelote com o Falcão, porque o Antelote foi campeão italiano pela Roma em 83 como jogador ao lado do Falcão, o Kaká foi campeão da Champions League em 2007 dirigido pelo Antelote, o Kaká sempre disse que o Antelote foi o melhor técnico que ele teve, não por ser um estrategista, mas por ser um extraordinário gestor de talentos e vaidades, o Kaká sempre se referiu ao Antelote dessa maneira, o Antelote foi técnico do Ronaldo no Milan, a gente viu a foto do Kaká com o Antelote no Real Madrid, mas é período de treinos ali, porque o Kaká foi dirigido pelo Antelote no Milan, não no Real Madrid, nunca no Real Madrid, no Milan sim, aqui também no uniforme vermelho e preto, no Milan não foi. É o melhor Kaká, né, PVC? O melhor Kaká. O melhor Kaká. O melhor Kaká do mundo. O Kaká melhor do mundo em 2006, 2007. Imagina lembrando que os dois têm juntos, de um tempo vivido que... Exato. E o Antelote, a descoberta que gente no Brasil que nunca prestou atenção no Antelote teve, foi de um fato que, de fato, que é extraordinário. O Antelote é o único ser humano da história, como técnico, campeão das ligas, da Itália, da Alemanha, da Espanha, da França e da Inglaterra. Ele foi campeão italiano pelo Milan, campeão espanhol pelo Real Madrid, campeão inglês pelo Chelsea, com o melhor ataque da história da Inglaterra na época, depois o City passou, campeão alemão pelo Bayern, campeão francês pelo Paris Saint-Germain. É o recordista de Champions League, que ganhou quatro, duas pelo Milan e duas pelo Real Madrid. É o recordista de títulos mundiais de interclubes, independentemente de vencer ou perder neste sábado contra o Alhau.